E aí, mano, eu sou o Max, que eu sou o Kenji, nós estamos num lugar bem diferentão, então a gente resolveu falar sobre o episódio que a gente assistiu agora, que é o final de um anime, né, mano? E se cai meio que o de aren o, se cai no labirinto, que, mano, muita gente criticou, mas eu tenho certeza que todo mundo amou esse anime, velho, porque é... 100% hentai. 100% hentai, assim, lógico que não tem a parte, né, conclusiva ali, mas explícita. Tem um protagonista com atitude, que ele tá ali mesmo pra juntar o Aifu, e todo episódio tem esqueminha, né, velho? A galera ficou um pouco frustrada nesse anime, porque acharam que ele ia conseguindo as esposas, as escravas logo. As escravas, uma por uma, né? Uma por uma. Só que não, mano, foi episódio atrás de episódio dele evoluindo, descobrindo as coisas, e depois ia aproveitando muito bem a Roxane, tá ligado? De todas as formas. E aí, eu falo, mano, quando que vai entrar as próximas? E aí, no décimo primeiro episódio, entrou a Roxane, né? Ah, não, entrou a Sherry. Pô, desculpa, a Sherry, que é a Anã, que ele tava interessado nas habilidades de ferreiro. Aham! Cara, mas o engraçado é que, tipo assim, eles pegaram 11 episódios pra aproveitar totalmente a história com a Roxane, tá ligado? Sim. E meio que só aprofundaram essa personagem, enquanto tinha, sei lá, mais umas 5 ou 6 pra aprofundar. E aí, pegaram esse episódio 11 pra aprofundar na Anã. Sim. Aprofundar. É. Mas... Mas aí, tipo, é um episódio super leve, assim, o 11, da negociação, né, com o negociador de escravas. É, o negociador, o tiozinho que faz a venda da mercadoria. Sim, trocou uma ideia com ele, assim, negociou a Anã. Beleza, conseguiu. E no último episódio... É, beleza. Eles tinham que andar com a história e pegar a segunda escrava. E aí, ela é uma Anã e tal. Mano, tenho certeza, tava todo mundo curioso pra ver como que ele ia, né, dar uma finalização na menina, na primeira vez. Né, acho que satisfez todas as vontades de Loli e tudo mais. É uma das escravas também que tem uma aparência, uma característica submissa. E aí, cara, chegou esse lance do último episódio. Lângelo de dois. Aprofundou, o quê? Um pouco do equipamento dela, um pouco da classe dela, né, e foi pros finalmentes ali, pra ele estrear a mercadoria. A maior parte foi finalmentes. Só que, assim, antes disso, ele teve algumas coisinhas interessantes, que tipo, a Anã revelou que só tem um cara que tinha a classe de herói, que foi provavelmente o imperador. É raro, não existe gente com essa classe. Então, esse prota que já, mesmo tendo começado devagar, ele com certeza vai ser overpower. Ele é tipo um deus. Evolui muito rápido, tem todas as habilidades, todos os elementos, né, consegue dominar a magia de todos os elementos. Magias, magias, é verdade. Sem precisar fazer encantamento, né? Sem precisar fazer... É, básico, né? Então, assim, ele é overpower. Consegue teleportar pra onde ele quiser e tal. Focou um pouco, metade nessa parte da evolução dele e metade na parte da felação. Que é a maior parte, né? A maior parte. E aí, o que os caras fizeram no último episódio, né, já que dando spoiler aqui do último episódio, eles colocaram todas as meninas e já foi dando ali meio que um aperitivo de como serão as outras escravos. Porque a gente sabia que ia ter outras, porque acho que no segundo episódio já mostrou todas, um futuro. Onde talvez ele teria até um filho. Sim. E aí, começou a mostrar todas, né, Kenji? É. Logo no finalzinho, assim, sabe a encerramento do anime, onde mostra o mercador falando, dando dicas, né? De o que comprar e como comprar. Todo o encerramento dos episódios era assim, é o mesmo padrão. Só que nesse, ele usou o encerramento pra mostrar todas as evoluções das escravas que ele ia ter no futuro, né? Então, mostrou ele negociando cada uma delas. Total, acho que foi umas quatro, só nesse encerramento. Então, o cara rushou pra caramba nesse encerramento, mostrou todas elas. E a gente tem algumas teorias pra compartilhar com vocês em relação a isso, né? Eu acho que ele não rushou, assim, foi só mesmo uma prévia do que vai ser. Os caras, mano, com certeza vai ter segunda temporada, tá ligado? Não tem quem não aprove uma segunda temporada desse anime. Porque ele é direto, ele... Pegamos a ideia, não é um anime, sei lá, pra mostrar uma grande trama, não. É pro cara ir minerando itens, fazendo as armas, evoluindo. Já que a evolução dele é rápida, ele vai evoluir rápido as coisas dele. E vai mostrar a vida dele na casa dele, pras esposas dele, pras escravas dele, tá ligado? Pras intimidades. Metade, metade. Metade, evolução. E a outra metade, no arrebento. Vai mostrar essa jornada dele até ele ficar super overpower. Até chegar naquela fase que ele tá bem avançado. E vai lá, visita aquela onde ele começou a história, que talvez seja filho dele. Talvez tenha ali alguma trama que ameace esse status dele de dono de muitas escravas. Alguma coisa mais grave. Mas eu não conheço o mangá, não conheço a obra original. Mas com certeza eu creio que vai continuar uma segunda temporada aí. Vamos esperar pra quando. Por exemplo, lá no final teve uma princesa, né? Tem uma princesa. Tila princesa, que é o Tsundere, é meio bravinha e tal. Tem muitas outras, tem uma gatinha. Tem a gatinha Neko, né? Com certeza vai contar e explorar a história de todas essas, tá ligado? Então, cara. Agora eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Porque assim, na realidade, eu dei uma olhada no... Eu dei uma olhada nos comentários do pessoal falando sobre, né? O pessoal que já leu o mangá. E eles falaram que... Dendo uma fechadinha no final, mostrou, assim, que tudo que ia acontecer mesmo. Só que na opinião da maioria do pessoal lá que assistiu o anime, que acompanhou o anime, eles acham que não vai ter uma segunda temporada. Que o arco vai fechar ali. E talvez o anime também nem seja tão interessante continuar. Porque meio que fechou. Mostrou todo mundo ali e já tá perfeito. Assim, na minha opinião, o anime... Não sei se... Eu acho que ele não tem tanta força pra ter uma segunda temporada. Visto que ele é pura... Shizoku Revealers. Ele é puro putaria. Sim. Ele é puro hentai, né? Isso é verdade. Então, tipo assim, ele não tem uma história tão boa pra continuar uma segunda temporada. Pra segurar, né? Não tem profundidade nenhuma. Eu não acho que vão ter uma renda pra fazer esse negócio acontecer. Não é tão popular o anime. Não vejo uma popularidade tão grande nele. Não vejo o pessoal falando sobre ele. Então, eu acho... Isso é polêmico. Quando mostra uma cena a mais, principalmente as do meio, quando exploraram algumas coisas a mais ali, meio que chocou a galera. Caramba, mostraram isso mesmo? Pois é, mostrou até demais, né? Isso que choca. Mas, mano, o anime segura muito pelo hentai, cara. As pessoas estão lá muito pelas cenas explícitas e eu acho que isso não segura uma segunda temporada do anime. Mas isso é a minha opinião. Eu não sei como vai ser. Eu não li o mangá também pra falar se a história se aprofunda muito bem, se vai ficar muito boa, tá ligado? Não dê continuidade. Eu acho que vai ser dessa forma. Vai acabar aí nesse ar. Eu acho que tá um final perfeito, assim, na minha opinião, né? Não sei vocês. Eu sou contrário. Eu acho que se manter a mesma fórmula com outras garotas, eu assisto na boa a segunda temporada e não tenho nenhuma reclamação, tá ligado? E vocês, né? Deixa aí nos comentários, então, qual que é a aposta de vocês. Vai ter segunda temporada? Não vai ter, né? E o que que poderia deixar essa história melhor? Eu não acompanho o mangá, o que a gente também não, né? A galera meio que já sabe aí dos comentários. É isso aí. Mas eu gostei da conclusão. Foi um bom anime, cara. Foi bacana. Foi, não. É um anime muito bom. É um anime bom pra você assistir. Pra você ficar tranquilo. Não é um anime legal pra você ver em público, nem com a sua família. Nem com. Mas ele é da hora. Ele é, tipo, bem levinho. É bem divertidinho, assim. A história é legal. Só adendo que eu acho que o personagem, ele tem muita skill, muita coisa pra evoluir. Deu a entender, assim, que ele vai ter muita evolução ainda. Ele tá, tipo, só no começo, tá ligado? Se fosse aprofundar o anime, ele teria muita história pra aprofundar. Mas, de verdade, não sei se tem continuação. Vai muito, também, da aprovação do público, né? O anime, a gente sabe que o anime, ele não consegue evoluir sem o público. De nota, ele tá sete e pouquinho. É um anime razoável. Mediana. É mediana, né? Mediana, é uma nota interessante. Mas é isso aí, mano. A gente fica por aqui. Acho que deu pra gente ter essa opinião sobre esse anime como um todo. Vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo Nerd Geek e Otaku. Porque aqui somos NGO. Valeu, amigo. Tchau.